Bom dia meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu e o Thanos aqui estamos cumprimentando vocês pela semana, que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada, né? Um dia maravilhoso, um dia cheio de bênçãos e enfim, é isso. Bom, hoje eu estou aqui, muita coisa para fazer. Bom, começando aqui pelas minhas pimentas, olha para vocês verem a pimenta de biquinho, está muito linda e hoje eu vou dar uma geral aqui nas minhas folhagens, aliás eu já dei, né? Estou mostrando para vocês aqui depois de pronto. Eu mudei algumas plantas de lugar, o sol já voltou com força total. Esse é meu gatinho Demétrio, pessoal. Olha aqui, que menino levado. E ele é culpado do meu serviço de hoje. Esse moço aí, esse miliante, eu adoro chamar ele de miliante. Então, ele entrou lá debaixo das minhas plantas, ele passou mal e sujou lá tudo e eu tive que tirar vaso por vaso para limpar. Então, ele tem a caixinha de areia dele, mas ele resolveu fazer as necessidades dele debaixo dos meus vasos aqui da área. E não vou brincar com vocês, tive serviço demais, mas demais mesmo. Bom, mas é isso. Então, voltando aqui, o sol está muito quente. Algumas plantas estão sentindo muito. Algumas espécies estranharam porque foi uma semana de chuva e temperatura amena e do nada superaqueceu. Algumas espécies eu já perdi, né? Outras eu acho que vou perder também, mas na maioria estão bem. Como vocês estão vendo, a parte das suculentas aqui da porta da sala, elas estão bonitas, olha que linda. Essas mães de milhares são muito fortes. E a rosinha do sol, ela sofre um pouco, mas tá indo. Minha cadeira tá linda, o meu coxinho tá meio assim, e aí é isso aí. Algumas espécies estão ainda se adaptando. Essa daqui daqui um dia vai cair as folhas, porque ela dá folha, né? Quando tá mais úmido, quando tá mais na sombra. Úmido não, mas assim, mais ameno a temperatura, assim, na sombra, né? E é isso. Olhem, aqui é um caldeirão que eu tenho com algumas suculentas, e elas estão bonitas, estão lindas. E aqui, essa tá começando a dourar as pontinhas, tá vendo? Olha, se vocês viram meus últimos vídeos aí, tava tudo verdinho. Olha aqui, já começam a amarelar e o sol aqui é sombrito nesse pedaço. E tem até essa mambaias. Olha ali, tem aquela opuncha, né? Orelha de Mickey. Ela tem que ficar ali, porque senão ela queima. Com o excesso do sol, ela fica muito judiada, muito amarela, e eu não gosto. Eu acho que ela fica mais bonita, mais verdinha. O meu rabo de burro também, eu tenho que fazer uma mudança nele. Tirar todos e pôr num vaso só. As orquídeas estão bem, os ipsales, estão todos... Bom, agora vai ser um período de estresse pra eles, né? Porque aqui no sudeste, a temperatura tá brava, algumas orquídeas estão em floração. Olha que lindo. Que lindo, lindo esse cataceto aqui. Na verdade, eu não sei o nome dela, me deram o nome, mas eu tô falando cataceto, mas não é. Olha essa tinlânsia, que linda. Eu gosto das tinlânsias, apesar de que a flor dessa daqui não é um encanto, mas a folha dela é muito linda. Eu gosto das tinlânsias. Olha aqui como que tá linda essa floração. Quando abrir, eu vou gravar vídeo e mostrar pra vocês, vou postar no Instagram. Pessoal, quem não me segue lá no Instagram, tá? É arroba Vilmarina Nazaré, tudo junto, tá bom? E eu vou deixar pra vocês aqui, tá? Aí vocês vão lá e me visitem lá. Eu não posto sempre, tá? Mas alguma hora eu posto, tá bom? E é isso aqui na parte... Tô mostrando primeiro pra vocês a parte das suculentas. Como que elas estão nesse período transitório aqui. E o tempo ameno, né? Já não tem mais. Agora é verão bravo mesmo. Então, elas vão começar a estranhar. E só vão resistir realmente as fortes. Aí pronto. Agora, aqui pra baixo, desculpa, eu tô pondo vocês tontos, né? As folhagens começam a eu ter que proteger, a sofrer com o calor, né? Forte e começam a queimar as folhas. E eu tenho que dar um jeito de dar uma proteção maior pra elas, assim, porque senão o sol vai castigar muito minhas folhagens, né? Eu não quero elas queimadinhas. Olha como ficam lindas mais vezes. Essa daqui mesmo, ó, não aguenta sol. Essa não aguenta muita incidência solar. Aliás, vocês sabem que folhagem não aguenta incidência solar. Então, essa vasilha aqui, ó, tive que enredar, lavar tudo por baixo, limpar, tirar todas as plantas. Olha, essa espécie aqui, ó, é um orquídea, que eu esqueci o nome agora. Queimou, tão vendo? Encostou na tela. Olha o tamanho dessa galha. E aquela lá vai ficar, vai superar o tamanho dessa. Essa floriu esse ano. As meninas me deram até o nome, ainda nem tirei o pendão dela, floral. Já tá seco. Eu gosto de deixar secar bem, deixar a planta ser natural. E ela é terrestre, muito linda. Aqui do lado eu tenho esse camarão. Aqui a minha... Clorofito variegato, que tá linda, maravilhosa. Eu amo essa planta. Sou encantada. Bom, aqui vocês já sabem, né? Tapete de princesa, de rainha, não sei. Epícia. Aqui as minhas begônias, que quase perdi, mas recuperou. Essa daqui, ó, chegou a morrer. Essa daqui ficou sem nada. Olha, as begônias são muito sentimentais. Mas aí a chuva deu uma revigorada nelas e elas recuperaram. Aqui eu tenho uma ripsalis, que eu acho que é ripsalis, não sei mais. A Elaine Lino me deu os nomes, mas eu perdi. E, então, as ripsalis estão no seu momento agora, né? As orquídeas estão no seu momento. Olha aqui, mais uma floração. Então, esse é um cataceto de verdade. Aquele escovinha que eu acabei de mostrar pra vocês num vídeo. Ah, não tem muito tempo, fim do ano. Antes do final do ano, quer dizer. Então, aqui, ó, são os meus... Como que fala, Antúlios? Eu tenho alguns. Aqui embaixo eu tenho essa planta, que eu gosto muito. Esqueci, é uma mini peperômia. Aqui as minhas marantas. Plantas cinzas aqui, desculpa, esse pau aqui é de eu levantar as plantas. Eu uso ele pra colocar as plantas do alto, pra tirar. Aqui tem um prego na ponta de um cabo de vassoura. E bem fixado que eu ponho os vasos, remanejo eles, levanto, tiro, coloco, limpo, cuido, tudo. Porque é tudo alto, pessoal. Vocês não têm noção, mas aqui tudo é muito alto. Olha, aqui é super alto, quer dizer, não tanto, mas é, né, tem mais ou menos 2,5 de altura. E eu sou baixinha, eu não tenho 1,5. Quer dizer, eu tenho 1,60 e 3, por aí. Mas aí, ó, se não for com auxílio, eu não dou conta de fazer remanejamento nos vasos. Porque eu tenho que ficar molando os outros toda hora, né, não é, não acho legal. E como o espaço é pouco, né, então o que eu faço? Eu uso o cabo de vassoura e aí vai. Olha como tá linda essa minha, é, olha que o coração é emaranhado. Acho que até que enfim tá indo, pessoal. Demorou, né, ali é a rosa, que rosa, é a renda portuguesa, que eu esqueço. Hoje eu tô aqui, olha, esse vaso precisa de trocar. Olha, desse meu cingônio, é uma espécie de cingônio. Eu tenho dois tipos de cingônio, tenho esse e tenho outro. Tenho esse daqui, que é um cingônio grande, bem antigo, né, eu já pudei ele, porque senão ele tomaria conta de tudo aqui. Ele tá amarrado em um cabo de vassoura, já tem raízes assim... Ah, ele tá bem grande. Do lado dele aqui eu tenho o meu lírio da paz pequeno, médio, né. Aqui eu tenho o imbé. Esse imbé já me acompanha há muitos anos, já foi enorme, eu tive que podar. Eu podei todas as minhas folhagens. Quem viu aí pro mês de julho, parece, essa daqui, essa amaranta aqui, ó, em risca de giz, eu podei ela todinha, ela era enorme, com mais de dois metros de altura. Eu tive que podar porque ela tava muito grande, né, e atrapalhava o trânsito, eu não tenho espaço pra ter plantas tão grandes, né, a lata tá precisando de uma reforma, de uma pintura, mas faz parte. Devagar a gente chega lá. E aqui eu tenho os meus antúlios. Aqui no meio eu tenho essa plança de São Jorge aqui. eu tenho essa outra folhagem que eu dei um branco aqui, a cuculata, só que eu esqueci o primeiro nome dela. E aqui o antúlio branco. Eu tenho o rosa claro e o branco. E aqui em cima eu tenho essa samambai alface que parece com a outra, tá no vaso até igual às duas. Aqui eu tenho várias pendentes, ali em cima um comigo ninguém pode, e assim, assim lá vai as plantas aqui. Tem várias espécies de plantas aqui, o Thanos ali com calor, não tá aguentando, caçando lugares frescos pra deitar. E ali eu tenho uma jardineira de mini espadinhas de São Jorge, tá ali cheinha, fresquinha. É assim, né? Olha como tão lindas. Elas gostam de sombra, ficam bonitas na sombra. Aqui eu tenho esse vaso com essa aloe, aloe vera verdadeira, que tá linda, maravilhosa. Que dá um belo vaso de arranjo. Eu gosto muito dessa aloe, tá linda, maravilhosa. E, bom, aqui eu tenho o meu trevo roxo, que todo mundo conhece aí no canal, é famoso. Eu tenho há muitos anos, né? Como eu já disse, foi da minha mãe. E ele é assim, tá sempre aí ajudando a gente. Aqui são várias folhagens que ficam na sombra aqui da minha garagem. Essas aqui são várias espécies de peperômias. E ali, esse outro vaso da Samambaia Jamaica, o pequeno, esse é o pequeno. O outro é grande, esse é o pequeno. E é isso. Bom, pessoal, tem mais plantas, né? Claro, tem muito mais, só que ali meu chifre de veado, precisando de descer pra fazer uma limpeza, tirar folhas secas. E é isso. Bom, e por aqui são essas plantas que estão sofrendo aqui. Essas até que estão bem, mas agora vão começar a sofrer com o calorão. Ainda bem que aqui é laje, nesse lugar, e elas tomam alguma claridade e chuva. Então, voltando aqui. Essa folhagem aqui é a maranta cinza. Ela tá linda, tá recuperando. Eu tenho algumas marantas. Esse aqui é o mírio da paz, né? Spatifilum. Desculpa aí. Spatifilum grande. Esse é o grandão. Ele é muito chato, sensível ao calor, sabe? Essa planta não pode ficar sem água, hora nem... Lá atrás eu tenho aquela palmeira. Acima eu tenho o ripsalis. E todas essas plantas que eu tô mostrando aqui são plantas de sombra. E, então, aí elas são sensíveis ao calor, né? Aquela raps, palmeirinha raps, queima as pontas. As marantas sentem. Aí, como eu disse, eu tive que pôr um banco aqui. Redar, né? Aumentar, pôr tudo no alto por causa do gatinho. Aquele gato amarelo demétrico. Tava fazendo as necessidades aqui atrás dos vasos. E pra limpar ficava difícil. Então, eu coloquei um banco e suspendi a planta. Troquei aqui, eu arejei bastante. Olha, o sol tá descendo. Porque tava tudo tampado. Gente, olha como tá linda essa minha samambaia jamaica. Pessoal, vocês já viram eu falar do tamanho desse vaso? Olha como é grande esse vaso. Ele tem mais ou menos 60 por 60 de diâmetro. Mais ou menos. Deve ser de 50 a 60. E olha como tá cheio. São três vasos. Eu dei um pra uma amiga e fiquei com mais dois. E esse é o maior. Ixi, aqui se eu fosse tirar pra plantar, eu não daria conta de tantos... Tanta muda, né? Ali eu tenho dois... Ali são as orquídeas. E ali do lado, o que eu mostrei, são... Bom, essas aí estão felizes. Porque elas estão tomando o sol. Aqui eu coloco as orquídeas perto do sombrite. Lá em cima. E as plantas que aguentam, né? O calor. E aqui do lado, as samambaias, os cipsales. Eles recebem um sol já mais ameno pelo sombrite. Porque é 80%. E eles também já fazem sombra pras folhagens que ficam embaixo. Né? Então, todas essas plantas aqui, ó, de baixo, recebem um sol filtrado. Olha como tá lindo. É... Esse nem pode ver sol. Esse é o pequenininho, o mínimo. Do espadre. Esse é o meu mega, né? Comigo ninguém pode. Que eu amo. Lindo. Sabe quem tem um igual? A Rê Almeida. Ela tem um igual ao meu. Só que parece que o dela é maior que o meu ainda. Bom, não sei, né? Só pondo junto. Pra saber. Mas o meu aqui tem um e-mail. O dela deve ter mais. Mas, então. Aí, essas plantas aqui, ó. Tão vendo? Elas não aguentam sol direto nas folhas. E aqui em casa é muito quente. Muito quente. Então, eu tenho que deixar elas mais embaixo ou... Tá vendo? Mais assim, escondidas. Essa daqui não pode, com sol, queima. Ela é linda também. Maravilhosa. E é o Pacová, tá? Pra quem não sabe aí. Aqui do lado, o Lírio do Amazonas. Dois vasos. Eu tirei o do chão, coloquei aqui. E lá embaixo... Aqui, ó. Tá vendo? Dois vasos. E lá embaixo, é... Eu esqueci agora, mas é... Deu branco. Mas é do mesmo daquele outro lado de cima. Que eu chamo de Punhal Malay. Mas ele é o... Amazonas, que eu esqueci o primeiro nome. Ah, vocês sabem aí qual que eu tô falando. Mas, então. Essas plantas não podem tomar sol. Então, tem que ser filtrado. Pelas que estão lá em cima. Ali o sol bate nas de cima. Elas recebem os raios mais fortes. E as de baixo ficam só mesmo com os raios mais fracos. Com o calor mais baixo. E aqui não. Esse pedaço aqui não. É dessa... Dessa... Orquídea pra cá, olha. São suculentas. E elas já não tem mais sombrio. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de ver como que está as minhas plantas, tá? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.